Quando nós falamos de mercado de trabalho, o que é mercado de trabalho? Você deve conhecer o mercado, você deve ter ido no mercado, e dentro do mercado você vê aquelas prateleiras cheias de produtos, cheio de N produtos. Por exemplo, eu vou na seção de biscoitos, eu tenho biscoitos, bolachas recheadas, eu tenho diversos itens para comprar, e dentro dessas prateleiras você tem os produtos de várias marcas, preços, tipos, sabores, tudo diferente. O que você faz então? Você começa a selecionar aquele produto que você mais curte, aquele produto que você mais gosta, aquela marca que você acha melhor, o sabor que você mais gosta, e também o preço. Você vai para aquele preço que você consegue pagar. E quando você consegue pagar um preço maior, você compra um produto diferente, você compra um produto de uma marca mais famosa, você compra um produto mais gostoso, por assim dizer. Quando você não pode pagar, você vai para marcas mais baratas, vai para um produto diferente. E da mesma forma, quando a gente fala mercado de trabalho, eu gosto sempre de fazer essa analogia. Por quê? Porque o mercado de trabalho, ele é uma prateleira. De um lado eu tenho empresas e de outro eu tenho pessoas, eu tenho trabalhadores. E aí por que eu falo de um lado tem empresas e por que de um lado eu falo tem trabalhadores? Porque até determinado nível de profissional, até determinado nível de capacitação, você é escolhido pelas empresas. Você está na prateleira do supermercado e tem empresários passando e selecionando aquelas pessoas que melhor tem o fit com ele, como por exemplo, pessoas que vão ter os conhecimentos que ele precisa, pessoas que têm a cultura que ele precisa, pessoas que têm também o valor que ele pode pagar. Só que depois de um determinado nível, depois que você sobe do nível, você é muito bom, você realmente é um profissional qualificado, um profissional experiente, um profissional profissional que é realmente dono de si, você passa a ser a pessoa no corredor e você passa a selecionar a empresa que você está buscando. Eu sempre vou dizer isso, que em determinados períodos eu estou na prateleira e em outros períodos eu estou escolhendo a prateleira. Mas tudo depende do quanto eu estou qualificado, do quanto realmente eu sou bom. E quando eu falo ser bom em algo, não é simplesmente ter um diploma, não é simplesmente ter um certificado dizendo que eu fiz o curso X, Y, Z, ou dizer no meu currículo que eu tenho dois anos de experiência, um ano de experiência, seis meses, mas sim de fato o quanto eu consigo gerar valor para a empresa que eu estou procurando. Então, às vezes eu consigo ter aí, participar de vários processos seletivos e eu gera tanto valor que eu consigo poder escolher qual das empresas eu quero participar. Quando a gente fala do mercado de trabalho para o profissional administrativo, o profissional administrativo é muito versátil. O profissional administrativo, o auxiliar administrativo, ele consegue flutuar em diversas áreas. Por isso que eu falo que a administração, para quem busca estudar, para quem realmente quer ser um profissional versátil, a administração é um dos caminhos que fica mais fácil para ser esse profissional versátil. Isso por quê? Porque dentro do escopo de um auxiliar administrativo, que ele estuda igual você vai estudar aqui nesse curso, você vai entender sobre contabilidade, você entende um pouco sobre RH, você entende um pouco sobre finanças, você entende um pouco sobre processos e burocracias e documentos. Quando você estuda mais profundamente a administração, você conhece logística, você conhece marketing, então você tem um know-how de conhecimentos muito grandes. Só que aí é um perigo também. Eu gosto sempre de dizer que o profissional administrativo, ele tem de fato uma versatilidade. O auxiliar administrativo, a partir do momento que você finaliza, por exemplo, esse curso, entre outros você, é versátil. Para você atuar em um leque de áreas dentro de várias empresas. Então você consegue ser, talvez, a pessoa que esteja no corredor escolhendo aonde quer trabalhar. Mas também isso pode ser algo que trave você. Por quê? O pato, na analogia do profissional, ele é um animal que voa, ele é um animal que nada, um animal que anda. Mas ele não faz nada disso direito. Ele não voa bem, ele não nada bem, ele não anda bem. E quando a gente fala do profissional, a gente também tem profissionais táticos. São profissionais que têm tanto conhecimento, tanta bagagem, tanta coisa que não faz nada direito, não consegue fazer nada tão bem assim. Então, um dos perigos, quando a gente fala do mercado de trabalho profissional administrativo, auxiliar administrativo, assistente administrativo, profissional de administração, é que ele pode, muitas das vezes, ele tentar conhecer todos o leque de possibilidades que o administrador pode atuar, que o profissional administrativo pode atuar, e ele acaba se perdendo. E dentro dessa técnica dele, eles também vão proporcionar o pato. Então, a dica que eu dou pra você é que é o seguinte, né? Você vai ter, de fato, a versatilidade de conhecer várias áreas. Mas você tem que escolher e focar naquela que você acha que faz mais sentido, pelo teu próprio conhecimento e pelos teus gostos pessoais. Por exemplo, tu pode gostar muito de fazer contas. Então, você pode ser um auxiliar administrativo, barra financeiro, aonde você procura empresas que tenham essas vagas e você se candidate pra essas vagas. Por mais que você não tenha experiência, de longa data, trabalhando com o setor financeiro, mas você vai agregar mais, porque é algo que tu gosta de fazer e tu vai focar em estudar a questão financeira. Não que tu não possa estudar um pouco de gestão de pessoas, estudar marketing, estudar logística, estudar outras questões do administrador. Mas você foca naquilo que você gosta de fazer e que você quer fazer agora. Você pode se tornar aí um auxiliar financeiro, um assistente financeiro, um gerente, um diretor financeiro. Ah, mas eu gosto mais de trabalhar com pessoas, eu gosto de lidar, de conversar, de interagir. Então, eu vou trabalhar mais em cursos humanos, eu vou trabalhar mais em gestão de pessoas. Beleza? Então, foque nisso também. Então, você tem a versatilidade, sim, de conhecer e poder flutuar sobre várias áreas, diferente, por exemplo, de um contador, que ele vai ter que trabalhar com contabilidade ou advogado que tem que trabalhar com direito. O profissional de administração, o profissional administrativo, ele pode trabalhar... Com várias áreas, de fato, e interagir com todas elas. Então, ele é um profissional muito buscado pelas organizações e pode ser, de fato, porque é o profissional que está na prateleira. Só que eu sempre gosto de dizer, ao focar naquilo que eu quero, ao me especializar naquilo que eu gosto de fazer, eu passo a fazer com uma maestria aonde eu sou quem escolho e não sou escolhido. Dentro do mercado de trabalho, se você é a pessoa que é escolhida, você passa a sofrer com essa visão, né? Por quê? Porque as empresas, elas querem sempre escolher as pessoas mais qualificadas, as pessoas que realmente vão fazer a diferença, que vão gerar mais valor. E muitas das vezes, vem sempre aquela frase, ah, mas eu prefiro contratar o supremo, eu prefiro contratar fulano porque é amigo. Mas será que essa pessoa não passou mais valor? Será que, de fato, é a pessoa... foi indicação de amigo, de parente e tudo mais? Muitas das vezes é indicação de valor. Aquela pessoa, ela chegou, o currículo, ele não fala nada. O currículo, a pessoa que filtrou e te chamou pra entrevista, não gostou do teu currículo, mas ela quer ver quem você é e aí é a hora de se vender, de fato. Na hora de se vender, a gente precisa ter, realmente, uma expertise muito maior. Não adianta eu chegar e dizer, olha, eu realmente quero trabalhar como auxiliar administrativo financeiro, eu quero aprender aqui nessa empresa. Eu sempre gosto de dizer que a pessoa que quer aprender uma empresa, ela tá no lugar errado, porque a empresa não é escola, a empresa tá lá pra você aplicar aquele conhecimento que você já tem e desenvolver e trazer resultado pra ela. Então, muitas das vezes, a pessoa acaba errando na frase. Então, o ponto principal do mercado de trabalho é que eu preciso buscar me especializar naquilo que eu gosto de fazer. E por que eu falo especializar naquilo que eu gosto de fazer e não no que o mercado procura? Porque o mercado, ele sempre tá procurando coisas diferentes. Ele sempre está... Uma hora ele precisa de um auxiliar administrativo financeiro, outra hora ele tá querendo muito auxiliar de recursos humanos, outra hora ele quer muito um auxiliar logístico e acaba que eu perco o meu foco, porque eu começo a querer saber tudo o que o mercado tá procurando. A partir do momento que eu me especializo naquilo que eu gosto realmente de fazer, vai ser muito mais fácil de eu lidar, porque eu gosto de fazer aquilo, entendeu? E aí, eu não vou esperar a empresa me procurar. Eu procuro a empresa e eu consigo ter um leque de opções. E nesse leque de opções, eu escolho a que faz mais sentido pra mim. Eu não preciso ficar sofrendo. Ah, não, eu vou escolher a que realmente me dê uma melhor proposta e que vai me dar melhores condições de trabalho e também melhores condições de crescimento profissional. Não só salário, eu tenho que buscar uma empresa dentro da prateleira, empresas que são boas marcas, empresas que têm um grande potencial de me dar uma alavanca de crescimento profissional e, é claro, empresas que pagam bem. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido sobre o mercado de trabalhos para eu tiver nas próximas aulas. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos! E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só pra lhe dar um recado bem rápido, pra você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Mas se você clicar no link, está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matriz no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer a avaliação e, caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matriz. Um abraço!